Industrial, saída para mineiros, fone WhatsApp 649-8411-1344 e o 64-3632-1344. Na Interativa FM 100,7, você ouve Ailone Alves, no programa Raiz Sertaneja. Ailone Alves. Trabalhar na Interativa é tão bom, porque não dói a coluna e nem cansa. O rádio é minha fonte da juventude, no rádio eu serei um eterno jovem e agora criança. Ainda ganho para poder fazer isso aqui, viu? Você está curtindo aí o programa Raiz Sertaneja aí com seu amigo Ailone Alves. Todos os sábados e domingos, das seis até as oito horas da manhã, aqui no microfone poderoso da Interativa FM 100.7. Rapaz, fizeram um concurso aqui em Jatai, para poder descobrir quem que era o homem mais feio aqui da cidade de Jatai, Goiás. Rapaz, eu sou feio demais, mas eu fiquei na sexta colocação. Na quinta colocação ficou o Exalte Francisco. Em quarto, ficou aí o Arédio Rosa da Silveira. Na terceira colocação, ficou o Heraldo, ex-motores da Caramuru. Aí na segunda, ficou o Benjamin. Benjamin não, beija o capeta para lá, né? E na primeira colocação, a comissão julgadora decidiu que teve um empate técnico entre o Augusto Menezes da Silva, o Dizão, que é cambista também, né? E o Cascavel, motores de caminhão. E aí E aí E aí